Olá, bom dia! A presidenta Dima Rousseff participa nesta quarta-feira da inauguração da usina hidrelétrica Estreito, na divisa dos estados do Maranhão e Tocantins. Vamos ao vivo ao município maranhense de Estreito, onde está a repórter Daniela Almeida. Bom dia, Daniela! Bom dia, Malu! As obras realizadas pelo consórcio Estreito Energia fazem parte do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. A usina hidrelétrica de Estreito está localizada no rio Tocantins, que fica bem na divisa dos estados do Maranhão e também de Tocantins. Aqui estão oito turbinas da usina que serão acionadas pela presidenta Dilma Rousseff nesta manhã. Em funcionamento, a hidrelétrica vai ter potência para gerar 1.087 megawatts. Essa energia é suficiente para abastecer uma cidade com 4 milhões de habitantes e vai ajudar a atender a demanda energética de todo o país. Logo aqui atrás, atrás dessa estrutura de concreto, existe um lago represado com uma área de 400 quilômetros quadrados e que abrange 12 municípios desta região, entre o Maranhão e também Tocantins. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a inauguração da usina hidrelétrica Estreito. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.